Música Estabelecido como distrito no plebiscito de 2015, o Ouro Verde é uma das regiões mais populosas de Campinas, com 240 mil habitantes e mais de 140 bairros. O vereador Rodrigo da Farmadique protocolou uma moção destinada ao governo do estado de São Paulo para que proporcione mais segurança a essa região da cidade. Como eu estou mais presente na região de Campinas, lá no distrito do Ouro Verde, eu tenho recebido várias reclamações e sofri também com um problema de insegurança e eu propus agora essa moção para que seja deliberado e encaminhado ao governador, ao secretário de segurança do estado, para que aumente o patrulhamento da polícia militar na região. Farmadique comentou que o efetivo atual não atende a demanda do distrito. Por informação até dos próprios policiais, por exemplo, para o final de semana tem apenas uma viatura para o patrulhamento de uma região enorme que concentra praticamente quase 300 mil habitantes, então com certeza é insuficiente. De acordo com o parlamentar, a violência é frequente. Somos vítimas frequentemente, principalmente os comerciantes de assaltos, também pessoas nos pontos de ônibus são vítimas de motoqueiros, enfim. Toda cidade, todo o país tem passado por isso, mas nós temos visto o aumento da criminalidade, principalmente na periferia, por isso essa moção de apelo ao governador para que ele, através do secretário de segurança, possa aumentar o patrulhamento naquela região. O vereador aguarda o retorno do governador Márcio França. O aumento do patrulhamento com a prevenção, com a presença dos policiais nas ruas, eu acho que a sensação de segurança e também a criminalidade, os criminosos, eles não vão deixar de estar atuando, mas eles não estarão onde está a presença da polícia militar. Obrigado. Obrigado.